Servidores e máquinas já trabalham neste trecho da avenida Ubirajara Machado de Moraes, na zona leste da cidade. O local aguarda há anos por uma intervenção, após problemas causados pelas chuvas. A gente já está com problema de afundamento dos tubo-ármicos, que aqui se encontram, já com o tempo já vencido. Já houve várias depressões na rua e estamos aqui tentando fazer o máximo, que antes da chuva estejam concluídos os trabalhos. Novas aduelas de concreto já foram colocadas. A previsão é de que antes de novembro o serviço seja finalizado, com a recuperação total da via. Esse espaço deverá ser remodelado conforme a parte de cima, receber asfalto novo. A iluminação já foi recebida de toda de LED, o segundo nível, o DME, já colocou nessa avenida aqui. Então aqui já está bem adiantado o processo. Então, restando apenas a gente concluir a parte de colocação das aduelas, para que evite aqui novos problemas.